Olá galera, tudo bem? Estou passando por aqui para falar para vocês que estão abertas as inscrições para o curso de Música Comigo Online pelo Skype e do MSN. No final deste vídeo eu vou estar mostrando o endereço do Skype e o endereço do MSN para vocês, ok? Vamos lá! Espero vocês! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri